Já aconteceu isso com você? Não que eu saiba, nem que eu lembre. Quando você vai à praia, você vai como uma carioca, pra tomar sol... Não sou carioca, né? Não, e pra tomar sol, dá uma olhada na minha brancura. Gostou? Você que anda dando selinho por aí nos outros, não é não? Vamos fazer o nosso então. Ok? Mas sem clima nenhum? Você não me convida nem pra um vinho antes? Você prefere meu irmão, não eu. Me dê ideia. Um! 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 E aí